Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro com um passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. No Ten Games de volta e galera dessa vez mais uma, na verdade mais uma não, é a primeira partida da Copa PES 2018 Mobile, então primeira partida vai ser contra o canal PES ON, para quem não conhece o link vai estar aqui na descrição juntamente com o vídeo da segunda partida. Lembrando que é a mesma coisa das outras Copas que eu realizo aqui no canal, primeira partida valendo como o turno e a segunda como o retorno, ou seja, primeira rodada e segunda rodada digamos assim, a primeira na minha casa e a segunda na casa do canal PES ON, então assistam as duas partidas e quem veio pelo canal PES ON seja muito bem vindo aqui ao canal, beleza? Meu time não é muito bom, é um time mais ou menos aqui, é o Ederson, o Sem Medo, o Cossini, Davi Luiz, Roberto Carlos, Ronaldinho, Vidal, Fábregas e no ataque é Insigne e Ibrahimovic é o Willian, então vamos com o time assim mesmo, lembrando que o importante aqui não é ganhar, o importante é se divertir aqui, trazer um entretenimento para o pessoal, beleza? A primeira Copa de PES Mobile do YouTube. Bora pro jogo então, curiosidade, vamos que vamos, começa lá pelota, vamos bem de boa, o cara tem o Abomeyang, começa que o cara já tem o Abomeyang, com o Abomeyang eu já fico todo cagado, na moralzinha, na moralzinha, com o Insigne, olha lá, uuuuh, o cara tem o... Nossa, mano, que time é esse? Maradona, Zico, Abomeyang, ok, o cara vai me dar uma goleada, mano, o cara vai me dar uma goleada, o importante é não tomar tanto. Olha lá, Ibra! Tá lá! Gol, 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 gol! Vamos! Ibra, me tome! Tá lá, gurizada, o primeiro gol, o cara tirou o replay, eu esqueci de avisar ele para não tirar o replay, né? Mas agora já era, agora já era, gurizada! Pisso! Ah, Davi Luiz, aí tu me ferra! Ha! Ah! Ah, Davi Luiz, me entrega essa bola, Davi Luiz, vamos ver o replay! Olha isso, cara, olha a entregada! Monstra entregada, hein? Oh, entregada monstra, hein, Davi Luiz? É bem isso aí que eu queria mesmo, hein? Olha! Que isso? Já tinha passado, não sei como é que cancela, não sei se tem um jeito de cancelar o passe, o chute no PES Mobile. Se tem, eu não sei. Cara, minha defesa é muito lixo. Consegui tirar agora, não sei como, cara. Vamos, Ibra! Vamos, Ibra! Uuuuh, Ibra Mitovich! Que isso? Mano! Que paulada! Golaço não, chutaço! Vamos tocar para a área, vamos tocar para a área. Vamos lá, para cima, isso aí, Ronaldinho. Que bola para o Bale, hein? Cara, o cara tem até o Bale no bagulho, velho. Ibra Mitovich! Gol! 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 Está lá, está lá, está lá! Ampliamos o placar, manos. Olha lá! O Ibra bateu no cantinho, um golaço! Que bucha, manos. Olha lá! No cantinho, velho! Vamos que vamos! Nosso time é fraquinho, mas dá para o gasto, mano. Cara, primeiro tempo é recém. Acabou o primeiro tempo! Tem muita partida ainda, muito jogo ainda. A posse de bola é nossa, pelo menos. Estamos direitinho, tá, gurizada? Não estamos muito mal, não. Estamos direitinho. Vamos que vamos, então. Vamos, Insigne! Vai rolar o Dinho! Tirou dali, mano! De dentro do gol! Que isso, velho! Para o Insigne! Que isso, velho! Gurizada tinha caído a conexão. A gente vai continuar agora, beleza? Então, vamos que vamos para o segundo tempo. Vamos que vamos, gurizada! Vamos que vamos! 2x1! Está um bom resultado, cara! Está um bom resultado! Está! Eu esperava tomar uma goleada para todo mundo, então... Esse resultado está mais do que ótimo! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Você unir! Bolão! Que isso, hein? Que bolão! Forte, Carlos! Já cruzou! Ah, velho! Não acredito! Erramos! Erramos! Deu uma fechada no Shade Lock que deu, cara! Bug do caramba, mano! Ainda bem que não caiu a conexão, velho! Está caindo toda hora isso aqui, mano! Que caramba, velho! Na hora do cruzamento! Vocês viram, né? Ficou tudo preto, mano! Sei lá por que ocorreu isso, né, mano? Mas... Ocorreu, né? Vamos! Não! Boa, goleiro! Que isso, goleiro? Que isso? Tira! Ai, tomamos! Ah, desgraça, mano! CR7, mano! Ai, tomamos o gol, né, gurizada? Mas tá bom! Tá bom! Como eu falei, o importante é participar, se divertir, mano! Então, estamos de boas! 2x2! Tomando bem no lucro! Só não lembro do CR7 ter jogado o primeiro tempo, cara! Mas, ok! Eu achava que ele tava no banco! Na verdade, nem sabia que ele tinha no time, né? Ó, pro Ibra! Mano, eu não chutei, velho! Ele deu um corte! Velho, eu sou muito ruim na finalização, cara! Porque, às vezes, eu dou... Eu boto pro lado pra ele dar um corte... Pra ele dar um chute... Ele dá um corte, mano, tá ligado? Chuta! Último lance! Último lance é no escanteio! Vai, Ronaldinho! Bota pra área essa bola, Ronaldinho! Bota pra área essa bola, Ronaldinho! E signe, pequenininho, desse tamanho! Termina o jogo! Mano, que cagada esse jogo, mano! Que cagada! Mas, o importante foi a diversão, né, mano? Deu pra se divertir, deu pra entreter aí! Mas, então, gurizada, quem gostou do vídeo, que tá gostando da Copa, deixa o like! Quem vem pelo canal do Peson, seja muito bem-vindo! Se inscreva aqui no canal! E quem não conhece o canal do Peson, o link tá aqui na descrição! Vai lá ver a segunda partida, que eu vou gravar agora com ele! Então, já vai! Passa lá e se inscreve, deixa o like! E comenta! Vim pelo Noteg, beleza? Então, isso aí, gurizada! Tamo junto! Até o próximo vídeo! Um abraço e fui!